Finalmente chegou a hora de acabar com essa festas inútil dos pinguins Comi a poma grudeta de creme soda da destruição E para terminar, armar detonador Cutsy, fique longe desse botão, fale para quem estiver aí e ir embora Vá atender a porta O que? Tire esse puffo daqui Cutsy, eu já disse, não quero interrupções E não quero mais puffos Ah, o detonador, o detonador Cutsy, faça-os parar Quero todos parados Sigam esse lindo detonador Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Não! Não! Ah!